Mãe, meu coração, só apareceu Minha pele, pernete, com rata, será apareceu E nem o mal agir que chegará é a pena de mim Pois que o poder Deus está sentindo até o fim O inimigo não pode ocorrer o corpo, mas que Deus trabalha A roupa fechada, com certeza, se abrirá O inimigo não se perdiá, mas que Deus trabalha E o desafio de patro, dessa voz, que o poder Deus não falha O inimigo não se perdiá, mas que Deus trabalha O inimigo não se perdiá, mas que Deus trabalha Não se perdiá, mas que Deus trabalha L perpetual, Relaxa Quelsal grávida A gente vai estudar, ainda quer mudar O inimigo não se perdiá, mas que Deus trabalha A gente vai estudar, agora a gente vai estudar Incrido como artigo, sensacional, eu primeiro Mas que franche de Deus está fugindo até o fim O inimigo não pode fugir, pois o nosso inimigo vai parar A roupa fechada com certeza se abrirá O inimigo não impedirá você passar se capir de maquinário a força e quando Deus dançará. Aleluia, amor de Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O inimigo não foi escondido, pois o abençoeu, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O inimigo não foi escondido, pois o abençoeu, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O inimigo não foi escondido, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O inimigo não foi escondido, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.